E hoje é dia do Vasco confirmar o seu acesso para a primeira divisão, então também é dia de preeleção sobre Vasco. Pois é, hoje, às 4h30 da tarde, com transmissão da RedeTV e da TV Brasil para todo o país, menos Criciúma, e transmissão do Sport TV para todo o Brasil, menos Santa Catarina, o Vasco vai até o estádio Heriberto Rus, tentar garantir matematicamente a sua presença na Série A de 2017. E para não depender de mais nenhum resultado, precisamos vencer esse jogo. Caso a gente empate, vamos precisar que o Náutico não vença a sua partida para garantir o acesso. Em caso de derrota, vamos precisar que, além do Náutico, o Londrina também não vença a sua partida para a gente ir para a última rodada só com o Pritabela. E se formos levar em conta só os números, o Vasco, segundo colocado na competição, tem totais condições de confirmar o seu acesso por conta própria. Afinal, o Criciúma, que está em 11º lugar com 50 pontos, 12 a menos que o Vasco, já não tem mais condições nem de subir para a Série A, nem de ser rebaixado para a Série C, e joga só para a Compitabela. Até por isso, talvez, vem atravessando uma péssima fase. Nos últimos cinco jogos, só venceu um, justamente o último. O Vasco empatou outro e perdeu três. O Vasco, no mesmo período, venceu dois jogos e empatou outros dois. Ou seja, tem o dobro do aproveitamento do Tigre. Agora, não é porque os jogadores do Criciúma vão a campo sem nenhuma motivação extra que eles vão jogar de sacanagem. Afinal, se tratam de profissionais e todo mundo ali está lutando pelo seu espaço no time e no mercado do futebol em geral. E como o time deles é arrumadinho, não dá para esperar pela mesma moleza do jogo contra o Bragantino, não. A partida fica sendo também, então, um teste de fogo para mostrar se o time do Vasco venceu o último jogo graças a uma melhora real no seu desempenho ou pela fraqueza do adversário. E por falar no time, o Vasco conta com a volta de Martins Silva da Seleção Uruguaia. Andrezinho, Jorge Henrique e Luan, que estavam contundidos e eram dúvidas para a partida, também foram liberados e estão à disposição do Jorginho. Aí fica a pergunta, nosso técnico vai repetir o time que venceu o último jogo ou vai voltar com o Jorge Henrique e Andrezinho para o time? Meu palpite é que ele vai manter o time do jogo contra o Bragantino. Minhas impressões? Eu não me convenci com o jogo da última rodada, não. E se contra o Bragantino, um nenê voltando a lembrar aquele velho craque do começo do campeonato e um Tales dedicado, correndo atrás do tempo perdido, foram suficientes para garantir a vitória, contra um time um pouco mais bem arrumado como é o Criciúma, vencer já pode se revelar algo um pouco mais complicado. Ainda mais se no meio da partida, ou ainda pior, desde o começo, o Jorginho voltar a dar mais uma chance para o Jorge Henrique. Como eu estou torcendo, torcendo muito para a gente garantir o acesso já nessa rodada, para não ter com o que se preocupar na rodada final, eu acho que eu vou ter que acender uma vela para o time do Tupi complicar a vida do Náutico lá em Juiz de Fora. Porque eu temo que a gente não vai conseguir se livrar dessa pelas nossas próprias forças, não. Vou mandar um palpite duplo aqui. O Vasco vai empatar com o Criciúma em 1x1 e o Tupi vai empatar com o Náutico por 2x2. E assim, por vias tortas, nós vamos conseguir carimbar essa nossa volta suada para a Série A. Mas e você, Vascaíno? Qual a sua expectativa para hoje? Acha que o nosso suplício termina agora ou ainda vai se arrastar até a última rodada? Dizendo nos comentários que depois do jogo, se tudo é certo, a gente volta, comentando o resultado. Beleza? A gente vai se falando.